O vereador Júnior Passos, do União Brasil, do município de Bom Lugar, foi solto na manhã de hoje, 27 de setembro, sexta-feira, por decisão da Justiça do Maranhão. Ele é investigado como um dos homens que atacaram a sede da TV Cidade, afiliada da Record, em Bacabal, no Maranhão. Segundo a assessoria da Câmara Municipal de Bacabal, ele nega ser um dos homens vistos nas imagens do crime, captadas por câmera de segurança. Já para a polícia, ele é um dos suspeitos de ter ateado fogo na emissora. Segundo a Secretaria do Estado de Segurança Pública, depois de ser preso em flagrante, o político foi hospitalizado por problemas de saúde alegados pela defesa. Em depoimento à imprensa, o advogado de Passos, Danilo Carvalho, informou que o político já teve todos os bens restituídos. Durante o ataque à TV Cidade, um dos funcionários foi agredido antes de ir embora. Os criminosos chegaram à ameação. Repórter da emissora, o canal Bacabalense, retornou à programação local com equipamentos improvisados. Em nota divulgada em imprensa, a Justiça do Maranhão informou que, apesar de decidido que o vereador tem o direito de responder em liberdade o eventual processo ao Poder Judiciário, considerou que a sua prisão em flagrante foi efetuada legalmente e de acordo com o Código do Processo Penal. Por sua vez, o SSP Maranhão informou que realizou perícia no local e analisou as imagens das câmeras de segurança e houve testemunhas que possam contribuir com as investigações. A Secretaria também disse que está empenhada em prender todos os envolvidos, esclarecer a motivação do crime. Essas informações são do site O Imparcial. Então, tá aí. Ele foi solto. Então, é difícil desabafar, né? Mas, os vagabundos que cometeram esse crime aí, ó, tá até aí, eu não posso tacar minha segurança, mas deixa eu botar a imagem em tela cheia aqui pra vocês verem. Esses vagabundos aí que atearam fogo na TV Cidade, isso não vai ficar barato não, viu? Vocês vão ser pegos. Eu não sei se vocês ficam muito tempo na cadeia. Porque recentemente soltaram aí um cara que matou um monte de gente dentro do cinema, era pra ele ficar preso mais de 100 anos e foi solto em 25 anos, né? Então, mas a justiça de dano falha não. Quando o pessoal fazer o que fazer com vocês na rua, vocês vão ver. Então, tá aí. Que esses vagabundos sejam presos, que a emissora consiga recuperar o prejuízo e que eles se lasquem tudinho aí, esses quatro vagabundos aí, esses trouxas aí que cometeram esse crime aí contra a liberdade de expressão. Porque é um crime contra a liberdade de expressão. Eles vão ser pegos, vão ser pegos. E quando o povo pegar, as informações é do Imparcial. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Pra você ler, ver, curtir, seguir, comentar, compartilhar. Inscrever nosso canal, arroba Fala Mais Online.